O preço das passagens de ônibus aqui em Porto Alegre, o preço pode subir para R$ 4,78. Esse valor foi protocolado ontem pelo Sindicato das Empresas de Ônibus aqui da capital. Está sob o crivo ali, a avaliação da EPTC. Ser passageiro é saber esperar na fila, calcular e prever problemas. O valor da passagem na capital aumentaria em 11%. Passaria de R$ 4,30 para cerca de R$ 4,80. É muito alta a passagem, é um absurdo. Olha as filas. Se tiver que pegar todo dia, pesa muito. Um absurdo. Subiu muito, muito. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, o que impacta mais é o aumento dos salários dos motoristas e cobradores, que corresponde a metade da tarifa e passa a valer em fevereiro. Colabora também, segundo os empresários, o excesso de isenções. Um em cada três passageiros não paga. Além disso, o número de usuários diminuiu, ou seja, menos gente paga por um custo maior, o que estaria, inclusive, causando prejuízo. Nós deveríamos estar prontos para transportar 17,8 milhões de pessoas que pagam por mês. E a realidade do ano passado, nós transportamos 14,1 milhões de pessoas por mês. Mais de 13,5 milhões de perda de passageiros que pagam por mês. Como tu tem menos gente pagando, mais caro fica a tarifa. A Prefeitura acenou com projetos para diminuir a tarifa, como o aumento da vida útil dos ônibus de 10 para 13 anos e alteração nas regras para isenção. Entre elas, o fim da gratuidade para idosos, com idade entre 60 e 65 anos, e a limitação de passagens para estudantes. Mas os donos de empresas dizem que isso não resolve. Na prática, o aumento pedido ficaria em torno de 50 centavos por passagem, o que dá para comprar apenas algumas balas. Parece pouco, mas tem gente que não acha. Vamos calcular com a dona Aura. Ela gasta em torno de 285 reais por mês em transporte. Soma aqui e ali, e o valor aumentaria cerca de 34 reais por mês. Uma vergonha, porque nós andamos em ônibus sucateados, quentes nesses dias de verão que a gente está enfrentando. A União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre, a UMESPA, questiona os valores e promete se mobilizar contra o reajuste. Com certeza os estudantes vão se mobilizar, vão construir as grandes mobilizações nas ruas para tentar convencer as empresas e a prefeitura de que esse aumento não pode acontecer pelo absurdo que é. Os novos valores vão passar pela empresa de transporte e circulação, depois pelo Conselho Municipal de Transportes, e só então o prefeito Nelson Marquesan vai decidir se aprova. Mas a dona Aura não tem dúvidas. É muito dinheiro para pouca qualidade no transporte. Eles estão descompensados, deve ser o calor que está fazendo isso com esse reajuste tão alto. Só tendo bom humor mesmo, para não sentir tanto essa mordida no bolso. Agora eu vou dizer para vocês a minha opinião. De cidadão que usa o transporte público, tem o carro, mas usa o transporte público, especialmente algumas linhas da Carris, que sempre tem ar-condicionado, apesar de todas as dificuldades a Carris sobrevive nesse cenário de competitividade. Como cidadão e como jornalista, acho caro R$ 4,75 o preço da passagem. Existem distorções com relação às isenções, algumas irregularidades, isso sempre há espaço. A prefeitura tem que combater isso e deixar de uma forma mais transparente essa questão do cálculo, mas acho caro. De R$ 4,30 para R$ 4,75, a gente está falando aí em R$ 0,45. Isso aí por dia dá R$ 0,90 por dia. Calcula aí, olha, realmente vai fazer diferença no bolso do trabalhador. Mas é o que está sendo discutido, as pessoas, algumas entidades discordam. É polêmica, sempre próximo do mês de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. Rola essa história aí do reajuste da passagem de ônibus da capital. Minha opinião, ainda está caro.